A equipe do DF Alerta está no setor sul do Gama, no conjunto A, onde um indivíduo de 38 anos foi baleado quatro vezes no peito. Ele chegou a ser socorrido e acabou morrendo no hospital. Ainda não se sabe a motivação desse crime e os detalhes dessa ocorrência. Você acompanha agora. O indivíduo identificado como Jailton Maia Santana, de 38 anos, mais conhecido como Buguinha, estava na esquina da casa dele, quando ninguém sabe ao certo quantos elementos, nem como vieram, ele foi baleado. Escutaram os tiros e viram Jailton pedindo socorro. Ele estava com quatro tiros no peito. Imediatamente, socorreram Jailton até o hospital. Apesar desse socorro, Jailton não resistiu e acabou morrendo. Segundo que foi levantado, ele foi baleado quatro vezes no tórax, causando aí a sua morte. Jailton, ou Buguinha, como era conhecido, já tinha sofrido uma tentativa de homicídio aqui também na área do Gama. Ele foi baleado, chegou a ser socorrido e acabou sobrevivendo a essa situação. Ninguém sabe ao certo a motivação do crime de 2016, quando ele sofreu a tentativa de homicídio, nem agora. A mãe dele citou algo aos policiais que fazem a investigação de um impossível envolvimento dele no mundo das drogas. Mas as passagens que ele tem pela polícia são apenas por Maria da Penha. Não se sabe se ele tinha realmente esse envolvimento com o crime, envolvimento com as drogas, que poderia ter sido a motivação desse crime. Quem vai investigar em relação ao crime de homicídio é que a vigésima delegacia de polícia, inclusive os agentes, foram até o local onde o Jailton foi baleado. Mas ninguém quis falar sobre o assunto. Segundo que foi levantado pela polícia civil, ele foi baleado cerca de quatro vezes no peito, chegou a ser socorrido. Mas, inclusive, quem levou ele ao hospital não quis nem aguardar para ser identificado, enquanto era o atendimento. Chegaram, largaram o Jailton na porta do hospital e foram embora. O envolvimento da vítima com o mundo do crime é uma das pistas para esse homicídio. DF Alerta, a verdade, na lata. DF Alerta, oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.